Toró, foi uma tarde de muitas estreias por aqui e a sua foi a mais comentada e a mais elogiada. Como é que você está se sentindo? Como é que foi passar essa adrenalina? Estou muito feliz pela estreia como profissional e poder ajudar também o São Paulo, que é um clube gigante. Eu sabia que ia ser difícil, um jogo difícil contra o Botafogo, mas a gente soube lidar com o time do Botafogo e soube fazer o placar, matar o jogo. Imaginava, num espaço curto de tempo, você lá na base do São Paulo, de repente hoje, o Pato no grupo, você entrando, quase fazendo um gol. Que mudança de vida? Foi rápido essa mudança, que teve outras coisas também. Eu estava para ser emprestado para Chapecoense e o irmão do Cuco, o Cuquinha, me viu e gostou muito de mim, falou de mim para ele. E ele pôde me dar essa oportunidade. Eu fiquei muito feliz em poder aproveitar da melhor maneira possível. Conta isso aí para a gente, o Cuca revelou na coletiva exatamente isso. Quando é que você ficou sabendo, como é que você viveu essa notícia de que o Cuca pediu para você ficar e ainda hoje já te dá essa oportunidade. Foi tudo rápido. No dia, eu estava treinando e estava sabendo do interesse da Chapecoense também. E tinha o interesse de todos em querer ir para a Chapecoense, para pegar mais experiência, ter mais sequência de jogos. E depois da final do Paulista, o Cuca veio conversar comigo. Ele falou que queria contar comigo no elenco dele. E eu falei que estava disposto a ajudar da melhor maneira possível. E estou muito feliz por ter estreado hoje com a camisa do São Paulo. Um clube que eu tenho um carinho imenso, que eu vou fazer de tudo para honrar essa camisa.